Vamos lá. 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 E aí Se a gente vai sair do canal, mas também digo que nunca o que foi. E acho que agora o recurrent de NCI também é o que é Κionado. Só de novo, não é queira a gente ficar no negócio. No mercado de NCI, não vai ficar no negócio de forma que isso quando sempre não vai ser. Em queira você queira, a gente está de novo, agora tem que ficar no negócio deixe D Конечноis a gente vai ficar no negócio de ver um negócio de ver cremete. Não, 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 não. Além disso. Mas não é quebra-cabra, mas não é quebra-cabra, mas não é quebra-cabra. three E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou, junto com esse aqui. Eu vou te dar uma espontinha de mais uma espontinha. Porque eu vou te dar uma espontinha de Letras. Então, então, eu vou te dar uma espontinha de aliança. Mas por favor, o próprio amor, o que a gente agora é melhor para não��. A gente já não fez um dos últimosordos que... Depois disso aqui quando vou te dar uma espontinha, não apenas pode ficar em dúvida nos comentários, mas tudo isso é meu objetivo. Sim, 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 sim. Sim. Sim, eu sou o professor da 3 2 anos e que estejamos para tratar do dia. Mas eu estou falando de 65 anos mais antes que pelo mais é que eu tenho que falar, mas eu estou falando de as minhas Yin ge Landing de Jamais da Terra, que eu tenho que falar para ela do dia. Isso é muito parecido com isso. Mas sempre tem muita culpa. Mas- mas 65 anos mais antes que eu tenho que falar de Ramachia de Jamais, pois eu tenho que falar de Jamais na Terra. E aí E aí Um , que... Um , que... Um , um , Um , Um , Então, você achou que... Isso. Sim, então, a minha mãe não tinha o seu tempo, então, eu queria estar aqui. A minha mãe... A melhor, eu vi, que eu não me esqueci de fazer isso. Não, eu não sei. Então, eu sei... A gente não tem como o dinheiro, o dinheiro que eu acho, tem um, o seu disponibilizante, ou um comentário do fato da coisa Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, a diversidade tem muito o tema que tem, mas não é que a gente não tem, porque o que é que tem, a gente tem que ter 9 anos de vida, a gente tem um estúdio no mesmo tempo, que a gente tem um coração que se trata de um homem que se trata de um homem. Então, quando eu faço um homem 65 anos, a gente não tem um homem que se trata de um homem que se trata de um homem. o futebol, como as pessoas irão veterinaria findem certo. isso habia horrendo e isso sempre porque ele volta a fazer o palco e ca 거는 se deixouismus e corresponde o tipo de anymore eapa quando você diz isso, hoje, ele é 10 anos, 20 anos, 30 anos W annoy-te gozar as pessoas te conheci Nam çocuk noives. Convitch novelany kinder sollte ela escolher muito é um seja mais difficilonya Então, eu quero dizer, que é o que o que você tem, é que você tem que passar sem, que é o que você tem que passar sem. É assim que as pessoas que vocês têm que passar sem partenha, mas você tem que passar semиеira, e você tem que passar em sistemas de formaOK, trabalham com a faculdade, mas eu disso, que você tem que passar meu foito aqui ainda em um lugar de verdade, e você tem que passar que passar com essa vida. Então, a gente também não gosta de lição, mas nunca está filmando eklundi. Eu acho que eu sou o primeiro. Eu acho que eu estou voltando para o final do que eu já voltei, então eu tenho uma pessoa que você vê, e você tem agora que eu já voltei e estou. Então eu vou falar, sim, mas eu vou falar, Então eu vou falar, está claro que você é uma coisa deslada para tirar de outros. Ssso que você nunca tinha dito que foi problemática, porque você parece que você veja. Agora, o dinheiro de financiamento, é um problema de financiamento. O dinheiro de financiamento, é um problema de financiamento. Pirata-gária já é chamada de 99% de garage, não sei a diferença em que é só não ter ninguém. Praça em que é taxável poridade a de alguns locais do seu casa, mas não te ajuda em relação a produtimidade. Como não estão aqui? Não é nada queira em que antiços de participants. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora quando não tiver kit para os empolgadores, mas não tem que ir embora. Não tem que ir embora, também tem que ir embora realmente. Não tem problema. Mas agora estábola na pães. E o segundo há que ir embora. o que é o que é isso? Ele é um ato, mas que o que é... É uma... Sim, Horiye-san, agora vou te dar umanço para... Temos que agora, agora vou te dar umanço para o que você vai fazer. Foi, então, a gente tem que estar aqui com o que eu estou aqui. Hoje eu vou te dar umanço para o que você está aqui. Dizemos, por favor! Sim, é, então... Horiye-san, com a gente tem que estar aqui... Então... Eu sou o senhor, quem não está de hoje, não acho que o amor é que o amor é que tem. Mas eu já há um problema, não tem problema. Eu sou demais. Agora eu fiz o meu local, o dia também. Então, sim. O meu nome é que tem mais... Eu sei que o evento, agora eu fiz o público... Eu rio com o leveraging com o local, então você tem mais um dia. Então, isso é. Então, então, é o quê? Queira-se de o que eu estou lendo. Nessa pergunta. Assim, como vai ser a pandemia da crise? em crise de todos os anos. Para o rio, o rio em hi-paz. Depois de começar a falar sobre o pão-rb. O pão, qual é o pão-rb. O pão-rb. O pão-rb. O pão-rb. Silvia o pão-rbilo. Apanha. Ms. Ficcianol indico. Apanha em Deepeda. Os dias em muito mais tarde e ainda mais... O pão-rbilo e investimentos emіл. em português aqui 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 Então, o melhor de você tem que dizer que é o que você pode mostrar aqui, mas a gente tem que ver que o Jorge é um atalho que não tem como um desafio. Mas eu acho que o Jorge é um atalho que você está fazendo, mas eu acho que o Jorge é um atalho que estava dizendo, mas o Jorge é um atalho que você está dando a gente tem que se achar com uma situação. Então, eu vou falar sobre isso aí. Sim, sim, sim. Mas eu acho que é o que você precisa fazer aqui. E eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que isso precisa fazer aqui no fim do escritório. Então, como você tem investido aqui no seu caderninho? E aí , . , , , , , . Porque são grandes coisas que são poussindíssimamente. Porque são mais avançadas, quando a pessoa não se preocupara com nada é isso. O que é isso? Então, isso é tão fo� que o crime de não estaria assim. Então, o que é? Esses são esses grandes. Então, vamos, ao mais para o dinheiro que o dinheiro no増やし方. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ganhar dinheiro ou não Mas, o dinheiro Ao dinheiro coin Ao dinheiro То O dinheiro Ao dinheiro Do Isso Então Se De 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 Muito De mas o que o que se alimenta se alimenta com o risco, a gente tem teve uma metade de poderos drafting no risco, e o que se alimenta com um tipo de risco, o que é um básico, pois é um significado para a gente. Mas o mesmo com jakieś bico no mesmo, o mesmo com o mesmo tremendo eleito. Crescente a mentioning que o mesmo com o mesmo com o mesmo, kit é isso que eu tenho para você, mas isso é uma ideia que você tem mais um tipo de risco. É isso que eu quero dizer. Não, então é que você não dá um tipo de risco. E aí ou seja, o que ele tem que ter em empresa a empresa, e o que ele tem é um problema, mas não é assim, mas não é isso. Olha, você já não tem recorrer os dois exemplos para o seu trabalho, e você se sessão de falar chamando de financer, ou seja, ele tem o nosso trabalho, não tem cuidado com o seu trabalho, Então, o que é o que é o que é o que é o que é? mas eu não sou que eu não gostar de ter dinheiro, mas não gostar de ter dinheiro. Mas eu gosto de ter dinheiro, mas eu penso que não gostar de ter dinheiro prefer q a gente não parece. Mas você não vai saber que não gostar de se fazer. Mas você pode ter que pensar no mundo se não. Mas eu tenho que achar que eu não acho que sim, mas o que eu posso sentir mais... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 Então, o que é o que é o que é o que é? o que é aí aí o que é estou é o que é o que é é se o O que é isso? E aí 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 é a única mensagem de cidadãs não? que ao appointments que o cidadãs não acontece. Então isso é o que não continua a partir de umista. Então, como oescador dizem para o que o público vai ser, a gente tem um problema que apoiar. Então, o dinheiro que seja uma dina a brilha, não tem um problema que se eu não está perdido? Então, o dinheiro que vai ser, o dinheiro que vai ser um produto para a vida de um massacre está em doença. Mas isso é claro porque tem muito deus e-mail do que ele adiciona em uma dota, e isso significa que se você está se torne em preencubertas em conta sobre isso. Então, se eles se trouxer no dinheiro do que ele adiciona e do que ele adiciona? Se alguém gostou do que ele adiciona na dota? Porque não é muito pharmacy. Então, se a pessoa não conseguir leitura VE, Não é isso que são reiniciar. Eu eu quero dizer que o mundo pode colocar o nacho do que tem? Lá quem é a viva, a viva foram atrasadido pelo menos, mas a vida é o que quer dizer. O que é que a viva foi à viva. A viva é a viva. Vamos ao menos, o que vocês têm, como se já precisam de ajuda. Por isso, o mundo dirige, é un grupo que não tem esclareil. A viva, o mundo se devem querer servir. A gente não diz até lá. O que é isso aí? Porque o país do vírus não tem que serão mais sofisticados. A gente tem que ter que ter vírus, mas não tem que ter que ter vírus. Mas, hoje, a gente tem que ter vírus, mas... A gente tem que ter vírus. Mas, quando você está em vírus, ou seja, o que é o vírus não tem, ou seja, o vírus não tem que ter vírus, E aí 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 Se não é possível, não é possível, não é possível. O que é isso? Mas, assim eu tenho que trabalhar com o mundo do mundo. Não é possível, não é possível. Não é possível, após o mundo do mundo, o mundo do mundo do mundo, não é possível. Então, hoje é o vídeo. Até mais. E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que é isso? E aí Então, vamos lá, vamos lá. E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL . 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 O que é isso? Bom dia, vamos lá. O que é isso? E aí, por isso que eu estou aqui, hoje estou aqui. Então eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aí, tem um lugar de 8 mil milho de superiores, e tem um lugar de 160 mil milho de carregueira. Então, eu estou aqui. Então, eu estou aqui. E aí, está aqui. É um lugar de 8 milho de casa. Tem um lugar de casa. E tem um lugar de casa. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Mas não é um gosto desse que não tem, mas tem o mesmo tempo que você não sabe. É um gosto de vermelho com o seu ambiente de uma sua casa, mas nem talvez não tenha, mas não é que nem um gosto desse que você quer. Mas não há um gosto de vermelho, mas não tem muito sentido. Mas não tem um gosto de vermelho, mas não tem um gosto de vermelho, mas não tem um gosto de vermelho. Mas a coisa é um gosto de vermelho, O que é isso? Apenas aqui. Aqui está o diaz回ro. Um... ... ... ... ... Coisa mais aqui. Aqui tem aqui. Seis que. Seis que. Seis que. Seis que. Seis que. Sim. É. Essa é a casa. Aqui tem aqui. O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí